Que passa, hein? Toma! Uuuuh! MERTEN! Fala galera do YouTube aqui do meu canal, eu sou o Jota e ele tá começando mais um vídeo top aqui neste humilde canal E como vocês estão vendo, é manos, finalmente lançou o Dream League Soccer 2020 mundialmente, o DLS20 Lançou mundialmente, lançou na Play Store, lançou na minha, lançou na sua Se você não conseguiu baixar pela Play Store, eu também vou deixar o link aí na descrição, lá direto para o meu site Para você poder fazer o download, tá fácil demais, o game tá muito top E a gente vai conferir as principais mudanças agora no Dream League Soccer Já gostou? Então deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda Segue a gente nas redes sociais, tá aparecendo aqui, arroba JL Esportes é o meu Instagram Sempre tô postando coisa nova lá e me segue também na página do Facebook O link tá aí também na descrição, a gente sempre tá trazendo jogo top de futebol aqui E outros games também bem bacanas E se você gosta de games de futebol, não esqueça de continuar acompanhando o nosso canal Sem mais enrolações agora, vamos conferir tudo que tá rolando no DLS20 Bom galera, e aqui entrando no game, a primeira mudança que vocês vão perceber, galera Se você não tiver com internet, você não entra É manos, infelizmente eles modificaram isso do 2019 agora para o 2020 E não podemos entrar no DLS sem estar conectado na internet Mas já tá errado, e agora só pode jogar online? Não pessoal, depois da primeira vez que você entrar, você vai conseguir jogar de buenas, tá? Onde você tiver menos o modo online, né? Claro Mas os outros modos aí offline, você vai conseguir jogar Apenas precisa que você logue uma primeira vez e depois tá tudo de boa Então cara, aqui a gente tem a Copa Desafio Global, que eu tô jogando aqui O meu modo carreira, a gente tem os eventos, tem os replays, exibição, multijogador, tá? E aqui é o modo online, eu só joguei por enquanto uma partida só pra ver como é que era E cara, tá top demais o modo online do DLS Não trava, tá de buenas, tá? Dá pra jogar de boa Então cara, o que a gente vai ver aqui, mano? A gente vai ver as principais mudanças no jogo Na configuração, galera, a primeira coisa que você tem que saber é que se o seu game estiver travando Diminua os seus gráficos Aqui ó, você vem em avançado, ali embaixo, tá vendo ali ó, avançado Aí você tem ali ó, opções de gráficos É só você tocar ali e mudar Por exemplo, o meu tá tudo no Ultra, né? Então você diminui aí pra ver qual é que fica melhor no seu, tá? Porque se estiver bugando, se estiver travando Você vê aí o que é que vai ficar diferente Aqui a gente entrando no menu do time, cara Uma mudança que eu não vi na beta, né? Na verdade já tinha na beta, só que eu não trouxe no vídeo da beta Foi isso aqui do meu clube, cara As instalações tá bem top, tá bem bacana Se você tocar no estádio aqui, você consegue aumentar o estádio Aumentar o centro de treinamento, as acomodações, tá? Ali ó, onde a gente faz as negociações Pra poder, digamos assim, pra poder ficar melhor, maior Pra gente conseguir contratar jogadores melhores Aqui no estádio, como sempre, as modificações, ó Como a gente vai vendo aqui Mas a gente vem aqui e toca em visualização, ó E ele vai ficar mostrando como é que ficaria o time, né? Como é que ficaria o estádio aí Com as arquibancadas um pouco melhores Um pouco maiores, digamos assim Mas aí, mano, precisaria de muita moeda Pra gente conseguir fazer essa modificação, né, pessoal? Pra gente deixar ele bem grandão Mas aí, cara, você pode mudar tudo aqui, ó Centro de treinamento, as acomodações dos atletas Pra que o seu time sempre vai evoluindo E uma coisa que mudou, cara Que muita gente não gostou Foi moedas e diamantes Os diamantes agora permitem evitar, cara Fraude, né? Permitem evitar os hacks Acabaram os hacks no DLS, tá? Praticamente Claro que vai ter gente usando hack aí Que tem como hackear sim em jogos online Mas é muito mais difícil Bem mais complicado Que o que a galera fazia antigamente Então, cara, a primeira coisa que mudaram Foi isso aqui, ó Pra editar o seu kit Antigamente a gente só tocava ali Onde tá escrito kit personalizado Eu tô aqui, ó Eu tô aqui, aqui Tá escrito Tinha um botão só download Agora tá escrito kit personalizado Quando a gente toca nele Exige 150 diamantes Sim, pessoal Sim, você vai precisar de diamante Pra poder você fazer aí o processo Se você conseguir gastar 150 diamantes Vai liberar o botão download E aí você pode fazer download de kits Como você fazia antigamente Se você não sabe baixar os kits, cara Eu vou deixar o link aí na descrição De um vídeo mostrando como baixar os kits E também tá aqui em cima no card Aparecendo aí Pra você baixar kits Pra esse DLS 20 Porque tá fera demais E aqui, mano Não tem muito o que fazer, não Tem um técnico ali também Você consegue editar o seu técnico Como vocês estão vendo ali, ó A gente pode mudar o rosto do técnico Pra ficar bem bacana Eu deixei lá assim Porque ele parece o Jorge Jesus Tá? Aqui, ó A gente consegue editar o número dos jogadores Editar o nome do time Tá? E muitas outras coisas também Aqui na gestão do time Como vocês estão vendo A gente já tem o Mertens ali Tá? Que é o nosso melhor jogador Temos o Mertens Mas não temos outros jogadores É, infelizmente Então vamos pra cima aqui Vamos jogar um pouquinho Pra vocês verem Se tá top ou não Tá? Vocês vão ver agora também Nas transferências aqui É... Como vocês estão vendo ali, ó As transferências Ele agora tem uma mudança Tá? Nas transferências Tem um olheiro e tem um agente O olheiro, cara Você consegue contratar um jogador Até lendário Tá? Com um preço mais baixo Digamos assim E se você conseguir o agente aqui Você consegue um agente ali, ó Também lendário Mas só que é por diamante Tá, pessoal? Então você também tem a função De liberar jogador ali E nesse momento Não apareceu um jogador Tão top pra gente Só o cubo ali, né? Eu acho que é o Takefusa Cubo Né? Isso mesmo É o Takefusa Cubo E ele tá custando 445 moedas A gente precisa ganhar mais jogos aqui Pra poder ganhar moeda Você pode ganhar moeda também Assistindo vídeos, pessoal Aqui por trás de mim Tem um botãozinho grátis Aí tem mais 30 Você consegue assistir vídeos E consegue ganhar moeda também Se você não quiser gastar dinheiro no game Então, cara Aqui tá o time, ó Como vocês vão ver agora Vou jogar aqui Pra vocês verem como é que fica aí Durante a partida Saca só a entrada dos jogadores, tá? Olha só JL Sports vs Manchester City Eu acho que é um Manchester City Olha só A entrada dos jogadores Modificaram aquele sistema Que tava meio feio, né? Tá bem mais bonito agora O jogo parou de travar Tá dando muita travada Agora tá top Dá pra jogar de buenas Então, vamos lá E vamos testar aqui Olha só Ravuleiro lá na frente Marreias, Sturles Davi Silva É o time do Manchester Ali o meu técnico As arquibancadas do meu estádio Ainda estão muito pequenas, né, mano? E vamos lá Vamos ver o que acontece As arquibancadas do meu estádio Estão muito pequenas Porque o meu time ainda É fraco, né? O meu time é fraco Então, vamos ver aqui Outro Manchester City Eu acho que eu não vou fazer nada Mas vamos lá, mano Vamos lá Pois aqui a gente Mas também a gente tá no nível fácil ainda, né, pessoal? O meu time é Eu acho que é a primeira temporada E bora lá Olha só Que passe, hein? Toma! Uh! Mertens! Ele é mito! Saca só a pancada do Mertens Olha Saca só Nossa, mano Pegou um efeito, meu parceiro O goleiro não viu nem a cor Bora lá Continuar aqui Bom, mano Meu veredito é que tá igual a beta, mano Não mudou nada, tá? Não mudou nada Só Pararam com os bugs, só Tá igualzinho a beta Lançaram a beta Mas é o mesmo jogo, cara O mesmo jogo da versão final É a beta Então, mano O que que eu acho? A Fistote Games Tem um potencial incrível Pra fazer um jogo bom Mas O que eles fizeram, cara Foi fazer um jogo apenas Com Um sistema diferenciado, né? Eu gostei Do estilo do jogo O jogo É bom Tá? O jogo não é Aqueles mil maravilhas Mas o jogo tem potencial O jogo deveria ser melhor Sim A gente sabe Mas Isso é o que eles podem fazer, pessoal Eles não são uma empresa gigantesca, tá? Como a Konami Como a EA Eles são uma empresa indie E eu entendo Eu entendo O potencial que o jogo tem Mas Infelizmente Eles não conseguem fazer mais que isso Estão fora dos limites deles Por enquanto Mas Esse jogo vai evoluir muito ainda Pode ter certeza E é isso, cara Como vocês sabem A franquia PES Ela evoluiu muito Durante os anos No console E hoje é um game Que dá pra disputar com o FIFA Era um game muito feio Antigamente, né? Como vocês sabem E ele foi evoluindo E assim também deve ser o Dream League, cara Eu ainda acho que um dia O Dream League chega aí A ser um game Muito top mesmo Mais do que ele já é Porque o Dream League, cara O Dream League Muita gente gosta do Dream League Pelo fato dele ser offline Claro que agora Vai ter um empecilho, né? Que ele não é mais Todo offline E aí muita gente Vai parar de jogar Por causa disso O jogo vai evoluir Sim O jogo vai crescer Sim O jogo deve vir Num acrescente grande Já vem, né? Num acrescente grande Então a movimentação de personagem, cara Ela é horrível Não tem como Não tem como Ela foi modificada aí Um pouco Do 19 para o 20 Um pouco dá para você perceber Um pouquinho Uma movimentação do boleiro Só um pouquinho Mas o jogo Tinha que melhorar Muito mais, cara O jogo tinha que avançar muito mais O jogo tinha que evoluir mais E eles não fizeram isso Mas fora isso Os modos do jogo estão bacanas E a minha opinião é que sim Dream League Soccer é jogável Esse daqui é jogável Melhor que o outro E eu considero aqui Um joguinho até Um joguinho até bacana Um joguinho até que dá para passar o tempo Olha só Substituição automática Também está ativado, tá? Você pode substituir automaticamente Se vocês quiserem Então, cara Para você conseguir jogadores bons aqui Vai ser muito mais difícil Então isso tem graça O jogo tem graça por causa disso Você não consegue montar um time Super forte Facilmente Isso é a graça de jogar o game De você ir montando aos poucos Ganhando moeda Ganhando as coisas Para você ir montando o jogo topzão Isso está lá dentro Agora para o Mertens Fazer Mertens Nossa Isso aqui, mano Esse estádio aí Ele representa a realidade do seu time, cara Se o seu clube avançar Se o seu clube ganhar E você conseguir fazer o quê? Fazer com que seu estádio cresça E evolua Vai representar um estádio Meio maior depois Olha só Ganhamos aí 10 diamantes A gente conseguiu avançar lá Então, cara Esse é o meu veredito final Dream League Soccer Está bacana Está para jogar Está top Se você não consegue jogar o PES 2020 Mobile Por ser pesado Está aí Uma baita de uma opção para você DLS20 É top É bacana E eu recomendo para vocês também Tamo junto, galera Então esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Está aparecendo logo no canal Aqui em cima da minha cabeça Do outro lado Vídeos anteriores bombando no canal Vou ficando por aqui Eu fui Até a próxima Valeu demais